Música É por muita alegria comemorando essa noite aqui com vocês O grande fotógrafo dos eventos aqui, ó Eu tô gravando aqui umas cenas aqui do acampamento da turma Tá achando tudo legal Música Foram tudo muito especial, uma coisa que a gente não esperava que ia ser tão lindo do jeito que aconteceu A cooperação de cada um aqui, a mão de cada um que proporcionou essa coisa linda que aconteceu pra nós Música Foi um sentimento assim, muito profundo, muito gostoso Tô tremendo E quando eu vi as pessoas, quando eu vi ele no altar, bonitinho Me deu um impacto assim, muito diferente Foi uma sensação assim, que eu não imaginava sentir Na hora que eu vi ela eu me emocionei muito Juntos estamos aqui para compartilharmos o sonho desse casal Sonho concreto, sonho constituído, sonho que foi montado peça por peça nesse motor da vida de vocês A minha expectativa ela superou, foi mais do que eu imaginei foi isso, ela tava muito linda vestida de novo Música Música E provar o amor muito grande que eu tenho por você Música O jacaré que sai da lagoa Música Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui um pouco de como tá sendo que o dia No acampamento no domingão A sala no rock, ó Vê se tem churrasco aqui já, mas não tem não Oito horas da manhã Oito horas da manhã, procurar churrasco Bolo, cuscuz, só coisa saudável Cuscuz, que seja isso aí Vai falar Ibocachê? Não, pode ser, mas não vou falar nada, eu só vou comer Música Gente, olha o que a gente sofre porque não tem dinheiro E o povo fala de crise, isso aqui é crise, olha só Olha isso, gente Isso aqui é o famoso Música Música Sim, ó Música Isso, ó, ó, ó Parece que tá bêbada, descabelada Ah, eu corto toda a parte que falava besteira Mas eu só tô falando besteira Acabei de falar pra ele que eu quero P*** com o outro P*** com o outro Música Dez conto Dez conto, um pedacinho E um pedaço de gravata, que que é isso? Se tu sentar, tu vai cair Essa sua dentro de ti E por isso eu vou cantando Ah, eu tô tranquilão É do negão da piroca, isso daí Com o vagibóia, ela rindo lá no chão O rio a desça, vem sentir o trocão Ai, mulherada, vai descendo até o chão Então vai, desce, desce Eu tô tranquilão Com o vagibóia, arrastando lá no chão Se liga nessa, vem sentindo o trocão É um frangão É um frangão Ai, meu dedo Chupa, nenê Acenta, cara, tu não sei lá Ela é do filho Olha por isso E a mulherada, vai descendo, vai descendo Oi, linda Chupa, nenê Cadê o homem? Cadê o homem? Aí no fim começou a brincadeira E viu que tava todo mundo gostando Todo mundo se intertindo Aí no fim surgiu Essa brincadeira da gravata Nesse jeito que foi hoje Fazer o que? Acabou a gravata Quase que cortaram a barba Deixa o irmão Andei rezando para portas de Jesus Jamais olhei pro céu Meu disco voador, amém Já fui macaco em domínios glaciais Há plantas colossais Eu não soube como utilizar Eu não sei se cantar Eu não sei se cantar Eu não sei se cantar Eu nunca mais esquecerei Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Do Paraguai eu voltaria Bom dia, olha Acordamos no campo Tem um peru Aqui os vizinhos que viram primeiro Eles falaram Filma lá Leque Olha Vamos fazer um sal É, luau Vamos ver se eu consigo ensinar pra ele Só falta até ritmo Aí você tem que tentar fazer isso tocando Ah, fazer isso tocando Aí você faz Tá certo assim E aqui tá um pessoal Que está desmontando a casa Tirar a parede, tirar o teto Fazer a mudança E pra cá o povo já foi Ui, eu tô vazio E aqui é eu, minha casa E aqui Tem um rapaz que é um artista É isso aí Ele anda de bicicleta de uma roda Joga fogo pela boca Aquelas facas pro alto E escapa das facas Quando as facas caem Quem tá falando É o Juliano Gravando aqui um vídeo Pra finalizar o vídeo Muito obrigado gente Por acompanhar Pera pouquinho antes de encerrar Olha Como louco Tem alguém assaltando o café da manhã aqui Olha o cafezinho Ó a Coca-Cola E eu vou encerrar esse vídeo Muito obrigado Se inscreve no nosso canal Curte esse vídeo Compartilha E vamos que vamos Vem na próxima junto com nós Falou E vamos Tchau, tchau.